Um grave acidente aconteceu há pouco, próximo até o Flotone da BR-116. Olha lá, meu Deus! Meu Deus! Olha, gente! Gente! Misericórdia! É, foi entre um carro de passeio e um veículo de carga. As primeiras informações dão conta de que uma vítima fatal e outras três gravemente feridas é o resultado desse acidente. Até o momento, né? O Flotone Peixe está no local. E ainda nessa edição, as informações completas, completas sobre essa ocorrência gravíssima. Obrigado aí, viu, retaguarda? Por já nos mandar essa imagem aqui, assim que o Flotone tiver condição técnica e estiver apurado direitinho lá, coloca ele pra gente ir no ar, pra gente saber. Olha que coisa absurda! Olha como que ficou esse veículo! É completamente destruído! A gente sabe que modelo e marca que é, porque é um veículo até novo, né? Dá pra gente ver a marca, vai! Deve ser aquele veículo tal. Mas se eu pegar do jeito que tá ali, olha lá! Olha o estrago! É, daqui a pouco o Flotone vem falar disso. Meu Deus, como tem tido acidente aqui na nossa região, hein? Olha só, tá me assustando isso, hein? Olha só, tá me assustando isso! Tchau! Obrigado.